Existem três coisas que podem te deixar pobre pelo resto da vida. Se você prestar atenção nessas três coisas e ajustar, você vai ter resultados muito rápidos e bem interessantes. Meu nome é Felipe Leão e nesse canal a gente ajuda pessoas a prosperarem nos seus negócios. E por causa disso eu trouxe esse assunto que eu acho muito pertinente. As três coisas que fazem você, podem fazer você permanecer pobre pelo resto da vida são aquelas coisas que você vê, aquelas coisas que você escuta e aquelas coisas que você sente. Então você precisa ficar atento a essas três coisas. Se você está vendo muita situação de dificuldade, se você está vendo muita situação de sofrimento, de vitimização, isso pode fazer você acreditar que o mundo é dessa forma. Isso pode fazer você contar histórias para você mesmo de que o mundo é muito difícil, é muito duro. Se você está ouvindo que está acontecendo vários problemas, várias desgraças no jornal lá, você está vendo que está acontecendo um problema não sei aonde, outro problema em outro lugar, que está acontecendo um acidente, violência. Se você está sentindo que você é uma vítima, que você está tendo dificuldade de lidar com seus problemas, se você está sentindo mal, tudo isso vai fazer com que você não consiga mudar, com que você não consiga prosperar, que você não consiga ir a um outro nível que de repente você deseja lá dentro de você. O que você tem que fazer para lidar com isso e evitar ter que ficar pobre pelo resto da vida, por estar passando por essas situações no seu dia a dia e não estar saindo dessas situações? O que você tem que fazer? Você tem que mudar aquilo que você vê, você tem que mudar aquilo que você escuta e você tem que mudar aquilo que você sente. Você pode começar a ir trocando tudo que você vê e que você sente que é negativo por algo que seja mais inspirador, por algo que seja mais positivo. Por exemplo, televisão, jornal, novela com histórias de traição e não sei o que lá, tudo isso aí eu sou extremamente contra isso, talvez você já tenha ouvido eu falar disso em outros vídeos, então você tem que parar de ver isso. Se tem alguma situação na sua vida, pessoas na sua vida que são extremamente negativas, que trazem uma carga pesada para você, que trazem problemas para você, você tem que começar a evitar essas pessoas. Se tem situações, lugares que você se encontra durante muito tempo do seu dia e que fazem você ver ali coisas que não te acrescentam, que fazem mal a você, você precisa mudar os lugares que você frequenta, tá? Não é porque hoje você está frequentando esses lugares que você não pode frequentar um lugar diferente. Você pode sim, você começa aos poucos, vai frequentando lugares mais legais, vai frequentando lugares mais agradáveis, lugares que tem paz, que tem natureza. Vai, procura esses lugares onde você vai ver coisas diferentes, tá? Se você está ouvindo muita música de traição, de sofrimento, talvez seja melhor você trocar por músicas de empoderamento, músicas de vitória, tá? Existem aí uma centena de cantores que contam músicas de vitória. De repente você pode até deixar um comentário aqui de uma música que te levanta, que te deixa astral, que te deixa forte, poderoso para enfrentar os desafios da vida, tá? E se você se sente para baixo, se você não se sente merecedor de coisas melhores, se você não se sente poderoso, você tem que começar a estudar inteligência emocional. Pega livro, começa a ler sobre inteligência emocional. Procura cursos, imersões sobre inteligência emocional para mudar o seu sentimento. De repente você pode fazer uma terapia, procura grupos de ajuda, de coach, para poder fazer você se desenvolver no lado dos sentimentos, para você entender o que você está sentindo e melhorar o que você está sentindo. Então se você investigar, estudar e trocar aquilo que você vê, que você ouve, que você sente, você vai mudar o rumo da sua vida. É assim, você está indo naquela direção porque você está vendo aquelas experiências, sentindo e ouvindo aquilo lá. Se você muda um pouco o que você sente, o que você ouve, o que você vê, você vai mudar o rumo da sua vida. Só ajustando essas velas você muda o rumo da sua vida. Fica atento a isso e eu tenho certeza que se você fizer pequenas mudanças na sua vida, você vai enxergar já resultados em um tempo bem curto, tá legal? Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like e não deixa de se inscrever no canal, se você ainda não está inscrito, é só clicar no botãozinho vermelho que está aqui embaixo, balançar esse sininho aí. E deixa aqui seu comentário, eu quero ver sua opinião também sobre esse assunto. Valeu e até a próxima! E até a próxima!